Olá, eu sou o Hector e esse é o seu canal de astronomia. Neste dia 21 de junho de 2020, o ano que pegou o vírus, teremos um espetacular eclipse solar anelar, ou anular. Manilhe dar dois nomes para as coisas, coisas e eventos. O eclipse mais espetacular que existe, com o famoso anel de fogo, não visível no Brasil. Sinto muito, sinto mesmo. O eclipse solar anelar é aquele no qual a Lua não consegue ocultar o Sol completamente, devido ao problema de distanciamento da Lua. O tamanho aparente da Lua fica menor do que o tamanho do disco solar. Então, no momento da máxima ocultação, o disco lunar se posiciona no meio do disco solar, assim, e em volta deixa aparecer os raios solares das bordas do disco solar, formando o famoso anel de fogo. Em alguns casos, não sendo possível prever, ocorre também a formação do anel de diamante. Para contemplar esse grande espetáculo dos nossos astros, você deverá estar do outro lado do mundo, na Índia. Ou ainda, seguindo o caminho do eclipse, passando pela Arábia Saudita. Caso haja uma tempestade de areia, você não vai ver o eclipse. Bem como pela África Central, do outro lado do caminho do eclipse. As chances de ver o eclipse anelar do dia 21 de junho será na China, em Taiwan. Aquela ilha onde se fala igual aos chineses. Ah, no mar das Filipinas também se verá o eclipse. Caso você esteja passando de barco por lá, aí está sua grande oportunidade. Mais um eclipse que não está nem aí para nós. Quarentena total. Eu sei que você está preocupado com os horários do eclipse, então anote aí. Início, às 3 horas e 45 minutos do horário universal. No horário de Brasília, será 0 horas e 45 minutos. Não temos sol nesse horário. É para não ter esperanças mesmo. E vai até às 9 horas e 33 minutos do horário universal. São 6 horas e 33 minutos do horário de Brasília. Então, se onde você mora o sol nascer antes das 6 horas e 33 minutos, você também não vai ver o eclipse. Mas depende de onde você estiver. Para isso, deixei um link na descrição deste vídeo que abre o Google Map. Basta você clicar onde estiver para saber se vai ver o eclipse ou não. Se estiver no Brasil, eu já fiz isso para você. Não vai ver mesmo. O próximo eclipse solar que teremos será no dia 14 de dezembro de 2020. Com o epicentro na Argentina e sul do Chile, onde será total. Tanto na Argentina como no Chile. Mas só por onde passa o caminho do eclipse. No Uruguai, o eclipse do dia 14 de dezembro será em torno de 65% de ocultação. E conforme vai passando pelo Brasil, a coisa vai piorando. 50% de ocultação no Rio Grande do Sul. 28% em São Paulo. E poderá ser visto o eclipse parcial até a latitude 11. Mais ou menos, com apenas 1% de ocultação. Abaixo da latitude 11, menos de 1% ou nem será visível. Para saber a latitude de onde você está, digite no Google o nome da sua cidade mais latitude. Assim, e veja a sua latitude. Latitude abaixo de 11, sem chances. Mas isso é para o dia 14 de dezembro. Não confunda as eclipses. Espero que tenha gostado do vídeo, mesmo não gostando do eclipse solar anelar. E deixe aquele poderoso like e se inscreva nesse canal para não perder mais vídeos sobre eclipses. Fui! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus